Salve salve capa verde está no ar mais um vídeo aqui no canal do fafão gameplay seja bem vindo no vídeo de hoje o início de mais uma série aqui no canal do mortal ou celestial agora com o personagem TK trans a linhagem trans que é o TK dano físico vamos lá então vamos criar nossa conta hoje criar o personagem build inicial vamos fazer as primeiras quests tem alguns sistemas aqui do ID global que foram modificados também recentemente o personagem TK trans a linhagem recebeu também alguns buffs agora essa semana então tem muita novidade aí para o TK trans bora lá começando com a criação da conta vamos lá para o site oficial do ID global primeiramente o servidor do ID global é um servidor oficial de ID licenciado pela joinpact o servidor já está ativo aí há mais de 5 anos e aqui no site inicial você tem várias coisas como a recarga premiada ou o evento do mês ou da semana que está sempre rolando vai estar sempre aqui no banner então você pode sempre estar conferindo aí todos os desafios os eventos enfim os pacotes promocionais também se você pretende colocar cash aqui no jogo alguma coisa do tipo nessa série a gente não vai estar usando nenhum tipo de pacote ou cash mas caso você tem interesse em colocar alguma recarga aí você pode conferir todos os pacotes também aqui sempre no banner principal aqui do site geralmente está no banner principal do site ou aqui em news nas notícias você consegue acompanhar aqui os eventos agora está rolando o evento templo de frigues setembro parte 2 aí sempre sai a parte 1 depois a parte 2 depois sai a recarga premiada com o tempo você vai pegando isso daí aqui também você consegue ver as bênçãos as guilds dominantes o top 10 do ranking aí mortal arx celestial enfim tem várias coisas aqui a página é lá do facebook do ID global o discord do ID global já já a gente vai já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso daí tá primeiramente criar a sua conta bem simples é só criar a sua conta aqui clicando em criar conta e aqui você vai colocar um e-mail válido a sua data de nascimento usuário senha confirmar a senha e pronto você já vai criar a sua conta recomendo você criar sua conta aqui com conta gmail eu já tive problemas algumas outras vezes aí criando com hotmail alguma coisa do tipo mas não precisa mais hoje também confirmar a sua conta nem nada do tipo então é é só para você ter um e-mail válido é importante você guardar esse e-mail a sua senha data de nascimento também que você vai colocar aí para futuramente talvez precisar mudar a sua senha ou entrar em contato com o suporte é importante você ter esses dados salvos aí no seu computador beleza eu já criei aqui quatro contas para essa série tá então cria conta 1 2 3 e 4 é nós vamos jogar com o TK trans mas vai ser necessário criar outros personagens também seja conta baú ou a foema blu de pra depois fazer um farm lá no gelo no deserto alguma coisa do tipo então no vídeo de hoje já vou estartar com duas contas tá que vai ser uma foema blu de que vai ser a nossa foema que cura ela vai curar a gente aí nos spots de drop e também o nosso TK dando mais foco dando mais ênfase aí sempre no TK tá bom é antes de começar ainda a questão aí de criar o personagem e tudo mais é recomendo também você é entrar no Discord tem todas as os links aqui na descrição desse vídeo e você pode participar aí do Discord oficial do ID Global lá tem vários tutoriais também várias notícias lá você vai ficar sempre atualizado nos eventos e também tem o Discord do Fafones que eu tenho ele aberto aqui inclusive que é a comunidade oficial do Fafão Gameplays lá no Discord então aqui você tem várias salas muito conteúdo tem os anúncios quando sai vídeo novo tem bate-papo tem a sala de dúvidas de comércio se você quer comprar ou vender tem os memes tem sala de bate-papo e tem também aqui as builds weed aqui tem a build mortal então aqui tem a build de todas as classes com os itens recomendados amuletos recomendados para todas as classes no personagem mortal então caso você esteja perdido nisso daí também aqui você vai conseguir uma luz se localizar aqui tem do TK trans então eu tenho tudo aqui ó é build para farm lan n e rush tem também build para pvp deixa eu ver não do TK eu não coloquei build para pvp geralmente ah não tem aqui ó build pvp mas geralmente aí no TK a gente vai fazer ele full força para poder rushar ao máximo aí é progredir para o personagem arch e depois para o personagem selechar o mais rápido possível tá bom? tem aqui amuletos recomendados arma recomendada set recomendado enfim tem tudo aqui no meu discord dá uma olhada aí que você não vai se arrepender tá bom meu amigo capa verde bom assim que você baixar o seu weed ao abrir o launcher vai pedir aqui para você instalar e tudo mais você vai instalar aqui o weed global e aí tem algumas configurações se não aparecer aí engrenagem de configuração é só você fechar o launcher e abrir ele de novo que vai aparecer aqui essa engrenagem tá em configurações do jogo você pode alterar a resolução do seu jogo eu vou estar jogando nessa série 1280 por 720 que é o HD mas é bem comum também a galera jogar no 800 por 600 que é o quadradinho vou até abrir aqui o jogo para vocês verem como é que fica esse aqui o quadradinho geralmente eu jogo assim também e também tem a resolução que a gente vai jogar que essa daqui tá então dá uma grande diferença é depende também aí a de quanto que é o seu monitor tá bom além disso tem aqui também nas configurações do jogo a opção de modo janela eu vou deixar ela marcada mas caso você queira jogar em tela cheia é só você desmarcar essa janela eu vou também deixar os efeitos e os sons mutados e o resto aqui fica tudo no padrão tá tudo em alto e tal botar aqui save e aí se você tiver algum problema com o seu jogo é sempre importante você inicialmente clicar aqui em reparação rápida ele vai analisar aí todos os arquivos que tem o seu jogo está faltando alguma coisa na pastinha e caso não resolva tem também a opção da reparação total para daí fazer a reparação completa aí de todos os arquivos do jogo beleza além disso para você abrir mais do que uma conta por vez é bem simples basta você abri o jogo em tela cheia aqui é basta você e até travou aqui se marcar aqui é pra você abrir mais do que um jogo por vez peraí sei que deu ruim eu abri em tela cheia aqui daí bugou a resolução do monitor f já tá tudo de volta é você pode iniciar o seu launcher novamente como eu vou fazer aqui agora você vai abrir o launcher e depois que você abrir o launcher você vai clicar em jogar novamente ele vai ficar abrindo vários widgets tá você pode abrir até três contas simultaneamente no mesmo computador então isso daí é bem simples também é deixa eu fechar tudo aqui abrir só uma e aí fica melhor para mostrar no vídeo e aí capa verde já deixou o teu likezinho já se inscreveu no canal ainda não meu deus tá perdendo tempo meu amigo então abri uma conta vou abrir aqui mais uma e assim a gente vai jogar no vídeo de hoje tá com duas contas vou logar aqui elas inicialmente a do tk e aqui também é bem bem interessante ó é assim que você for logar pela primeira vez o id global ele tem seis servidores só não loga no canal 6 porque o canal 6 ele não funciona as quests de mortal nas quests de mortal é quest de celestial tá é uma outra quest que rola aqui no global então você pode criar sua conta do canal 1 até o 5 esses aqui são apenas os canais então o servidor vai ser o mesmo você pode trocar a qualquer momento o servidor que você está para jogar com algum amigo com algum conhecido alguma coisa do tipo ou fazer algum comércio então é porque você criou sua conta no canal 1 que você só vai poder jogar no canal 1 tá você pode escolher aqui qualquer um desses canais só não recomendo criar aqui no canal 6 inicialmente e tem também o novato que é um canal sem pvp então dentro das quests e tem algumas áreas especiais que o pvp é desativado então caso você não queira jogar também pvp aí com os outros jogadores você pode criar no canal novato porém o canal novato ele é sempre o canal mais cheio então vai ter mais gente lá você vai ter que revezar aí esportes talvez ou até mesmo no campo de treino agora quando a gente vai criar o personagem talvez demore um pouco mais para você evoluir no canal 3 caso tenha mais jogadores lá então recomendo você criar aí um canal sozinho como eu vou estar fazendo aqui com duas contas eu já vou criar os dois personagens agora peraí que eu errei já errei aqui o a senha meu deus que senha que eu botei aí achei primeira vez que você vai entrar no game também vai pedir para você colocar o teclado numérico é pode ser no mínimo aí quatro números então vou colocar aqui qualquer teclado numérico pronto coloquei meu teclado numérico confirmar pronto agora a próxima vez que você entrar no jogo vai pedir esse teclado numérico é bom você guardar aí também e a gente vai criar então o nosso tecazinho é temos um problema que eu não não decidi também o nick eu sempre esqueço de decidir o nick antes de começar a gravar o vídeo agora a gente vai ter que criar um nick zoadão aqui para o nosso teca achar um aqui que não seja tão ofensivo novamente é nossa só tem nick ruim aqui hein meu deus quanto nick ruim que tem aqui velho muito nick ruim eu vou criar um nick aleatório aqui mesmo para não perder muito tempo vou colocar fafão em maiúsculo para botar medo no inimigo é tracinho teca fafão teca pode ser vocês não estão vendo aí né deixa eu mostrar como é que fica fafão teca é um nick aí bem comum deixa eu ver se ninguém criou ainda não fafão teca tá feito então fafão teca vamos criar blood agora também logando aqui na blood pela primeira vez aí ó continha zeradinha vamos criar uma foema já com o nick de fafão foema pode ser fafão teca e fafão foema é isso? pronto os dois personagens já estão criados safe vamos conectar aqui os dois no jogo loguei aqui no canal de número 1 é já vou falar um pouquinho para vocês aí sobre atalhos do teclado aí para jogar com mais facilidade também builds e tudo mais mas antes disso agora no primeiro momento é muito importante você baixar um aplicativo lá no site do WID Global então vamos voltar para o site chegando nesse ponto aqui ó recomendo você baixar o aplicativo da raid hut aqui no site mesmo tá você vai vir aqui em comunidade aplicativo ou vai clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo tanto faz e aí o aplicativo da raid é esse companion app é você pode baixar aí no no seu no seu celular ou você pode baixar também no seu computador tá então é escolha aí a melhor opção bem simples aí para você baixar instalar tudo mais você pode entrar direto aqui no site clicar nesse link é com o celular já para facilitar e depois disso você vai vincular a sua conta que também é bem simples vou baixar o aplicativo aqui aqui ó raid hut raid hut app bom aqui é muito simples vai ter uma engrenagem eu vou clicar em conectar a dispositivo não peraí deixa eu ver daqui conta selecionada adicionar conta adicionar conta muito simples você vai colocar o seu id e senha você tem aí no jogo pronto dá minha senha vincular pronto vinculei minha conta agora é tem alguns eventos que rolam aqui no aplicativo deixa eu ver se consigo mostrar para vocês é tem as últimas notícias tem eventos inbox e guias então tem várias coisas legais é assim o aplicativo é bem simples mesmo cara não tem tem segredo aqui mexendo no aplicativo eu vou clicar aqui em eventos e jogar aqui na opção de jogar nos eventos você pode jogar a cada 12 horas para receber uma recompensa aleatória entre as recompensas aí tem algumas aqui já ó que é baú de xp frango montaria poção divina você vai ganhar alguns itenzinhos aí iniciantes que vão ajudar na sua jornada vamos ver o que eu ganho por primeiro olha ó meu presente misterioso foi um baú de experiência esse baú de experiência já vai para o seu inbox e aí clicando em inbox você pode clicar em resgatar e olha lá cliquei em resgatar aguardando um pouquinho ele já vai cair aqui no meu guarda carga tá é às vezes demora um pouquinho para cair no baú porque é muita gente resgatando e tal então tem um certo delayzinho como é um baú de xp e a gente não vai usar ele agora eu vou ensinar vocês a pegar xp de graça é aqui no carbuncle da quibita eu vou deixar ele no baú aqui provavelmente a gente vai usar ele só no personagem arche tá e você pode ir resgatando aí os seus itens deixa eu ver ele tem até um contabilizador aqui ó e diz que faltam acho que 10 horas para mim clicar de novo mas enfim você vai clicando aí conforme o tempo passa meu amigo vamos lá é antes de pegar nosso baú e começar muito simples os comandos aqui do id clicando aqui no x você vai ter acesso aí a todas as quests do personagem mortal as quests de evento é a gente vai se basear mais ou menos aqui ó a gente vai fazer primeiro o campo de treino que até o level 35 depois level 40 a gente vai para o defensor da alma que é a primeira quest a quest do coveiro onde a gente vai dropar aí a caixa da sabedoria também teve atualização essa semana por isso que demorou um pouquinho aí para sair o vídeo do tecatrans teve uma atualização aí nas quests também é H no H você vai abrir aqui todos os atalhos do teclado então para abrir a janela do personagem do inventário skill a tela do grupo mini mapa mudar a visualização da câmera enfim você consegue ver todos os comandos aqui e os acessos aqui através do H tá bom é mas basicamente eu vou vou falar que os principais agora bem rapidinho no I ou no G você vai abrir o seu inventário tá bom a gente vai começar com duas bolsas que a bolsa 1 e 2 a 3 e 4 vem fechada e vocês vão ver que geralmente eu abro pelo F1 F2 F3 e F4 tá então F1 F2 F3 F4 já vai abrir diretamente a bolsa que você quer mesmo com o inventário fechado ó já abre aqui no no F4 clicando no F4 quer dizer na bolsa 4 e no F3 já vai abrir aqui a bolsa de número 3 aí não precisa clicar no I clicar aqui e aqui então F1 F2 F3 F4 no C status do personagem aqui para distribuir os pontos os atributos aqui também tem a questão do da build avançada se você quiser dar uma olhadinha ESC para entrar aqui no menu do sistema para trocar de servidor ou para dar personagem ou para finalizar o jogo no P você vai clicar aqui a sua janela de grupo enter é o chat então posso digitar alguma coisa aqui já ó enter enter tem alguns comandos depois que eu vou ensinar para vocês um comando para você que tem um computador um pouco mais fraquinho talvez esteja travando aí é effects com dois Fs tá esse comando aqui é bem interessante porque ele vai desligar os efeitos do jogo então é essas borboletinhas que ficam voando no mapa efeitos de skill essas coisas vão ser desligadas com effects no caso seu computador aí esteja dando uma travadinha você pode desligar com effects e ligar novamente com effects não precisa colocar barra nada é só effects tudo minúsculo tem também aqui o effects 2 mas creio que seja a mesma coisa então não vou desativar nada é bom isso daí acho que é o básico início do início vou deixar sempre o mini mapa aberto aqui do lado direito tá para abrir o mapa é só clicar no M vai ficar o mini mapa aqui então você pode ver o x e o y para se localizar e também o servidor em que eu estou beleza clicando novamente ele abre clicando novamente ele fecha beleza então sempre acompanha aí o mini mapa e o scroll do mouse bem interessante ó comandos do mouse botão direito você vai clicar para andar então você pode segurar aí o mouse para andar onde você quer ou dar um clique botão direito você vai usar skill e ativar alguns itens e o scroll do mouse eu uso muito para mudar o zoom do personagem e também para girar a câmera você pode girar a câmera também com o alt e botão direito do mouse também funciona segura o alt e gira o botão direito do mouse mas eu prefiro jogar com o scroll tá não muda nada e o zoom também mesma coisa só rolar aí a o scroll beleza sabendo disso vamos lá sair do campo de treino já no level 1 a partir do nível 1 você pode atravessar aqui o campo de treino vai entrar na cidade principal aqui do jogo que é a armia olha o sesote aí ó bonitão com o seu fenrir e a gente vai encontrar o carbuncle xp próximo a kibita ao clicar no carbuncle xp nós vamos ganhar duas horas de bônus de experiência e agora sim que a gente vai começar a nossa jornada o nosso up e a nossa evolução de nível agora fica bem mais fácil né com o baú de xp ativado voltar lá pegar uma arminha e começar a upar nosso char bom voltamos aqui no local do início abrindo o inventário você vai ter aí algumas poções e algumas armas alguns pergaminhos pra ser bem sincero a gente não vai usar isso aqui então recomendo você vender tudo no npc ou deletar ou usar tanto faz você pode usar aí o pote com o q e o w pote de hp e mana e pra vender os itens é bem simples é só você ter um item aqui no seu inventário você vai arrastar ele até o npc e dar um clique a maioria dos npcs vão comprar itens tá então é só dar um confirmar aí você vai vender o item e aqui no unicórnio nós vamos escolher as armas para iniciar a nossa jornada como eu sou tk trans eu vou usar sempre aqui os dois martelos já que eles me dão mais ataque físico do personagem vai dar crítico também melhor do que a katana e também a gente pode usar a foice de argos porque a foice de argos é uma arma de arremesso então fica mais fácil de upar aqui no início com uma arma de arremesso que aí usando aqui os martelos o nosso personagem fica mili né então é mais difícil usar elas então vou estar deixando aqui o martelo de pedra no segundo inventário e vou estar começando apenas com o foice dos argos para equipar a arma também bem simples é só você clicar com o botão direito do mouse e control vai equipar a arma ou desequipar a arma ou set ou armadura ou item então quando você não sabe aonde vai o item você pode clicar aí o control botão direito do mouse ou você pode equipar manualmente aí só arrastando até o slot tá bom depois vamos clicar aqui no carbuncle a gente vai ganhar buff de velocidade de ataque de defesa e tudo mais de skill e vamos deixar nosso tecalpando aqui é a nossa missão aqui é chegar até o final do campo de treino e dropar o emblema do orc depois disso alcançar o nível 36 a gente vai ser teleportado lá para a cidade de armia vamos trocar o emblema e vamos ganhar aí cerca de 10 níveis e aí a gente já vai estar apto para participar da primeira quest cada parte aqui do campo tem uma missãozinha que é você matar tipo um mini boss no caso aqui seria esse gremlin e dropar as chaves quando você dropar a chave é só clicar no first trainer você vai ganhar aqui sempre alguma recompensa você vai ganhar poção vai ganhar refinação nos itens essas coisinhas assim mais iniciantes clicar sempre no carbuncle e vai passando de fase tem um botão bem legal também que eu uso aqui no teclado o atalho não está funcionando agora porque quebrou meu teclado enfim é esse aqui ó fecha aspas bem legal esse comando aí o seu personagem ele vai andar sozinho está andando sozinho aqui o meu que deu acabou de dar certo velho mas enfim é esse aí o comando tá eu vou dar uma ruchadinha aqui no tk vou deixar ele lá na última fase daí a gente vai fazer o mesmo esquema com a foema essa segunda parte aqui é só matar o crio vamos também dropar aqui uma chavezinha e nessa segunda vez eu não recomendo você clicar aqui no trainer porque ele vai mudar o adicional da sua arma e isso pode ser ruim tá bom então não clica aí no no second trainer só clica aqui no no portãozinho e já vai direto essa arma que o jogo dá já tem um adicional bem legal a 45 de dano e é bem mais fácil vir um adicional ruim do que um adicional bom é clicando nesse npc aí ó já estou no nível 17 já tem vários pontos para distribuir mas por enquanto vai ficar assim próximo chefe que a gente vai matar é o orc sniper é o arqueiro aqui a gente vai clicar no trainer vai refinar aí um pouquinho o nosso set vamos aqui para a última porta novamente renovando sempre o buff aqui no carbuncle e vamos lá para a última parte dessa missão onde vai ter um mini boss ali que vai dropar um emblema aqui também vai ter um arqueiro ele é um pouquinho mais forte vai dar mais xp também no começo e esse aqui é o orc aerior esse aqui vai ser o mob que vai dropar o emblema do orc pronto já fizemos aqui a a missão principal do jogo agora é só deixar aqui pegando o nível 36 tá bom para ligar o macro do jogo é bem simples também você vai clicar aqui no cc aqui tem várias opções tem a opção só para poções tem a opção do combate físico e do combate mágico como o nosso personagem é dano físico eu vou estar deixando aqui o combate físico aqui nas poções eu vou deixar tudo em 30 como padrão e aqui tem a opção para você deixar o macro na posição contínua ele vai ficar andando até encontrar um mob ou na opção fixa onde ele vai pegar aqui uma localização e só vai matar uma área dos mobs tá bom? vou estar deixando assim o macro do jogo também muito simples vamos lá agora para a foeminha foi em mim antes de eu pegar o o baú de xp nela eu já vou pegar um buffzinho aqui ó no carbuncle e aí eu pego um buff de velocidade e eu já chego mais rápido lá no carbuncle e o like capa verde tá aí já ou não tá? é peguei já xp ó na foema funcionou o botãozinho no tk não funcionou o que que deu? esses itens aqui eu vou utilizar eles ou deletar tanto faz para deletar os itens no seu inventário também é só jogar aqui na casinha azul e dar um confirmar então tem a opção aí da casinha azul ou vender os itens no npc como esses itens aí eles tem pouquíssimo valor é você pode deletar também eles não tem problema e no caso aqui da nossa foema a foema ela é o seguinte ela não é nem mágica nem dano físico ela vai ser full constituição então ela não vai ter dano de jeito nenhum nem ataque mágico e nem dano físico então o negócio mesmo é é comprar um arquinho aqui ó e a gente vai upando ela com o arquinho que vai ser mais fácil tá? vou renovar o buffzinho vamos chegar até o final da quest lá rapidinho também o nosso tk já está level 31 olha lá ó já ganhei aqui a manopla de malha que é o primeiro item do set B que a gente ganha aqui no personagem já já vamos distribuir os pontos para estar equipando também o set novo aí do tk e você não precisa também criar dois personagens de uma vez você pode criar depois ou se preferir jogar só com um não tem problema nenhum só vou estar aproveitando o tempo aqui vou criar dois personagens já e pretendo criar também um terceiro provavelmente um BM vocação alguma coisa do tipo para a gente farmar offline enquanto o tk farma é try hard né meu amigo matar o crio aqui pronto chave da segunda porta não vou trocar o adicional da arma vai acabar o meu buffzinho ali tem que ficar ligado aqui porque agora que acabou o buffzinho o personagem fica bem frágil com esse primeiro set e pode ser que ele morra então é importante também ficar ligado nisso daí como a gente ganhou uma poção de 20 de HP aqui vou aumentar o meu macro aqui ó para 60% vou deixar em 70 então agora quando tiver em 70% de vida automaticamente ele vai usar uma unidade dessa poção aí vai evitar que o nosso personagem morra agora matar o orquezinho refinar o set e vamos lá vamos renovar o buff e agora vamos upar lá com o tk o bom de você criar duas contas juntas assim é que agora eu vou dar grupo uma para outra e a gente vai upar junto se bem que um já está level 35 nem vai dar tempo ó mas para dar grupo no no amiguinho é bem simples contra o botão direito do mouse grupo, guilda, troca ou duelo vamos aqui em grupo vai aparecer o grupo aqui em cima é só clicar para aceitar beleza já estamos no mesmo grupo enquanto eles vão upando aí saiu já do campo de treino level 36 você vai ser teleportado para fora do campo de treino é muito importante você ter dropado pelo menos uma unidade do emblema orc tá então você tendo dropado uma unidade do emblema orc já está show de bola vou deixar aqui a foia moupando de boa não vou precisar distribuir ponto agora nela nada por enquanto é isso mesmo então vamos lá ó essas duas partes aqui ó do set de malha a luva e a bota a gente recebe do jogo tá a gente vai receber vários sets aí conforme a nossa progressão vai aumentando aqui no jogo aqui ó tem um npc já que é o galford você vai cair sempre na frente do galford e aqui no galford você pode vender alguns itens aí que não são tão interessantes agora então eu dropei por exemplo uma bota natureza que é uma bota de ht esse item aqui não serve para nós e o adicional também é bem ruim então eu já vou vender no npc para aumentar o goldzinho o goldzinho vai aumentando amago de javali posso vender no npc também não tem utilidade elmo de ferro de ht varinha de guerra bota natureza o que você vai deixar no seu inventário é o set que você ganhou que vai ser a bota e a luva e o emblema orc tá bom depois disso a gente vai procurar o treinador que fica logo aqui na saída do campo de treino reparem que a gente tava aqui antes a gente passou por aqui antes ó e aqui no trainer chief nós vamos clicar nele e a gente vai ganhar uma alta quantia de ssp e também alguns itens então vamos ver pronto ó ganhei mais duas partes do meu set já que eu evolui de nível então quando eu subo de nível eu vou ganhar mais partes aí do set deixa eu ficar de olho na foema aí pra ela não morrer lá né geme estelar é um item que serve pra você armazenar um local e aí depois é só usar o pergaminho do teleporte você vai diretamente pra aquele local que você salvou a sua geme estelar então são itens aí que nas outras séries eu sempre recomendava a galera comprar como primeiro item e agora o jogo tá dando então muito bom e a gente ganhou também aqui um rubi do carbuncle esse rubi aqui é aleatório você pode ganhar ele mp hp ou crítico o melhor que tem pra ganhar aí no seu tk logicamente é um crítico mas como não deu beleza vamos usar um mp e sobrou um emblema orca aqui deixa eu ver se dá pra trocar ele de novo ver se dá pra trocar ele aqui no campo de treino no trainer lembrando que a gente não consegue mais voltar agora nessa área aqui do jogo eu vou deletar esse emblema orca aqui não vou mais trocar ali não é a gente não consegue mais voltar naquela área só até o level 36 tá bom 35 pegou 36 não sobe mais eita não sobe mais vamos lá então distribuir os pontos começando aqui com a força seguinte eu tenho 230 pontos aqui em força pra distribuir a nossa build ela vai ser o seguinte a gente vai alcançar 200% de velocidade de ataque e o resto dos pontos vão ser todos distribuídos em força a velocidade de ataque vai mudar dependendo da arma que você está utilizando do adicional da arma da refinação do seu elmo que também da velocidade de ataque da refinação do seu brinco ou do brinco que você está utilizando no caso eu vou usar o brinco de Zeus que é o de velocidade mas se você preferir usar um de dano um de hp alguma coisa do tipo vai ter que colocar mais destreza vai ter que compensar isso tem também um amuleto místico que pode vir com adicional velocidade ou adicional ataque mágico então depende muito essa parte aqui da build tá mas basicamente a única coisa que você vai precisar fazer é fechar 200% de velocidade de ataque pra ativar o crítico duplo aqui do personagem então você vai reparar aí que as vezes eu vou dar um hit no mob e só vai sair um hit ao invés de dois e com 200% de velocidade vai sair dois hits então só você fechar 200% essa velocidade vai demorar pra fechar tá então a gente vai fechar aí só depois do level 200 eu acho quando tiver o brinco de Zeus o brinco de Zeus já no personagem que é o de velocidade então relaxa, relaxa por enquanto você só vai distribuir ponto em força ó, a foema também aqui já saiu do campo de treino já vamos voltar pra ela aí só deixa eu voltar pro TK aqui e aí é o seguinte vamos comprar já uma skill aqui no TK a gente compra a skill do TK aqui no Knight Leader fica também próximo a Kibita ó lado esquerdo aqui de Armia como a nossa linhagem é trans a gente vai sempre comprar aqui as skills focadas em trans a skill mais importante pra começar agora é o assalto porque vai aumentar o ataque físico do nosso personagem então vou comprar aqui a skill assalto eu já tenho level já tenho os pontos de skill suficientes tudo certinho vou comprar o assalto ok vou colocar na minha barra de skill agora esse aqui é um buff então vou até desligar meu macro aqui ó senão ele vai bufar sozinho colocar aqui no slot 1 vamos ver meu ataque 353 vou bufar essa skill 377 caso meu macro esteja ligado essa skill vai sempre bufar automaticamente e pra melhorar essa skill também é bem simples é só distribuir os pontos aqui na linhagem trans então outra parte que a gente vai sempre focar trans aqui na linhagem tá bom ó repara que aumenta também o meu ataque quando eu coloco ponto em trans porque quanto mais skill aqui quanto mais pontos você tiver aqui mais vai escalar os buffs as skills da sua linhagem por isso que é importante você tá sempre distribuindo aqui na linhagem tá bom então feito isso é já vou explicar agora aqui um macetezinho que tem aqui no id que é o seguinte pra você equipar o set precisa adicionar pontos em constituição então repara aqui que a minha calça precisa de 35 pontos em constituição é você pode seguir por dois caminhos um dos caminhos é adicionar os pontos em constituição aqui e equipar agora já o seu set ou outro caminho que é a evoluir o seu personagem até o level 88 e comprar essa skill aqui ó que é o samaritano com o samaritano ao ativar o samaritano no personagem você vai ganhar é... alguns pontos em constituição ali devido ao buff e aí não vai precisar distribuir ponto em constituição tá então você pode seguir esses dois caminhos você pode adicionar os pontos em constituição ou evoluir o personagem até o level 88 comprar o samaritano é... e aí você vai sofrer um pouquinho mais agora no início da quest e tal mas em compensação você vai ter mais ponto em força e é bem importante você ter bastante ponto em força aqui no personagem mortal porque o hp ele só serve pra é... mobs mais fortes e tal é... eu testei já essa opção inclusive com o pessoal da live aí na última semana e... acho que não vale a pena tá ligado? são pouquíssimos pontos é... no final das contas a gente vai talvez precisar resetar novamente a build depois que eu fechar a... a refinação dos amuletos do brinco do elmo então não vai adiantar de nada fazer tudo isso daí por causa de 100 pontos em constituição tá então eu vou adicionar diretamente por aqui mas saiba que é uma opção aí pra você economizar pontos é... sempre adicione os seus pontos antes de chegar no 300 porque tendo mais do que 300 pontos aqui ele vai distribuir de 100 em 100 então toma cuidado aí pra você não lascar também toda a sua build por causa disso é... pra adicionar mais do que um ponto de uma vez é só segurar no maisinho deixa eu ver 35 em constituição já vou botar um pouco mais aqui porque os próximos sets vai pedir mais constituição também tá então eu já vou botar aqui um 100 em constituição 100 em constituição já vai quebrar um... um galho aí a gente já não vai morrer em quest e tudo mais e o resto dos pontos eu vou colocar aqui em força por enquanto não vou focar muito na destreza já que vai demorar pra gente alcançar esse crítico duplo de qualquer maneira agora sim eu posso equipar o meu novo set então vamos lá botão direito do mouse e... control olha aí o set de malha feio hein relaxa que depois melhora vou vender aqui o meu set de couro duro no npc que não tem valor nenhum no npc mas já quebra um galho também e agora vamos pra primeira quest do jogo bora lá só sair de armia aqui agora a gente vai sair de armia pelo outro lado pelo lado de cima e eu vou deixar meu bonequinho andando aqui ó com o botãozinho ó agora funcionou ó fecha aspas fecha aspas e ele vai andar sozinho vou deixar ele direcionado aqui enquanto isso a gente vai dando uma olhada aqui também na foema mesmo esquema da foema é... ganhei aqui a bota e a luva vou vender aqui essa varinha de guerra e o elmo de couro duro por aqui vou clicar aqui no trainer chief enquanto isso o tk ta indo ó ta indo direto na quest do coveiro pra ir na quest do coveiro é só andar em linha reta ó chegamos lá na quest do coveiro já vou entrar nela aqui já da pra pegar um buffzinho vou ligar o macro aqui fora pra ir matando os mobzinhos aqui ó já ganhei o resto aqui do set da foema na foema eu ganhei um rubi de hp ganhei também a gema estelar e também o pergaminho de teleporte vou deixar aqui do ladinho poção de cura também ó importante agora antes que eu esqueça antes que eu entre na quest é... salva uma gema estelar aqui na frente da quest é pra isso que ela serve tá então depois quando resetar essa quest não precisa vir aqui andando é só usar o pergaminho do teleporte então vou salvar aqui uma gema estelar localização foi armazenada sempre verifique ai se realmente usou a gema pra você não precisar andar de novo e bem simples agora toda vez que eu quiser voltar aqui basta usar o pergaminho do teleporte acho que a gente vai voltar aqui na frente tá bom? é... deixa eu ver na foema aqui foema acho que não tem muita coisa pra fazer eu só vou distribuir os pontos mesmo e vou direto pra quest já é... 54 em inteligência vai sempre seguindo a build aqui do set que não tem erro tá? 54 em inteligência e 30 em força você pode ver a build final já lá no meu discord mas não é necessário agora no início prontinho vendei isso aqui no npc a... a foema agora no início como ela é blood a gente não vai obter nenhuma skill nela já que não vai servir de nada curar agora ou não mas pra comprar as skills da foema é aqui atrás da casinha ó e aqui tem o elder forema a... a linhagem que a gente vai seguir é magia branca mas como a gente tá upando sem frango seria bom no início a gente focar pelo menos aqui numas skills da magia especial pra pelo menos pegar essa arma mágica aqui que vai aumentar o dano do personagem e também é muito importante aí pra bufar depois do TK então de qualquer maneira a gente vai precisar focar nessas duas aqui magia especial e magia branca tá bom? é... agora no começo eu vou comprar só essa skill de velocidade porque ela vai ajudar só na locomoção do personagem olha... a foema é muito rapidinha vou deixá-la indo lá no coveiro e agora vamos voltar aqui pra explicação do coveiro as quests aqui no id global elas resetam sempre no minuto 3 e segundo 15, 20 no caso agora é 11 e 37 essa quest ela vai resetar no minuto é... 43 segundo 15, 20 por aí então sempre aguarde esse tempo são 10 minutos que a quest dura é... e não precisa de entrada nas quests aqui do id global e como... agora... ao iniciar a jornada você já ganha gemma estelar e pergaminho do teleporte não precisa também ficar esperando muito tempo aí já que são 20 pergaminhos que você ganha então chegou aqui na frente, marca a gema já entra aí dentro e quando resetar a quest sai da quest e volta aqui e é isso aí, entendeu? bora lá, vou clicar aqui no Grave Keeper deixa eu renovar o buffzinho rapidinho bora aqui dentro você vai encontrar dois tipos de mobs um é o Soul Skeleton que ele é mais forte e também o esqueletinho os dois mobs tem o drop 100% da caixa da sabedoria essa caixa da sabedoria ela vai sempre pro seu inventário e eu ativar ela com o botão direito do mouse e você vai ganhar bastante experiência ó... já completei aqui meu peito já equipei ele o peito aqui de couro ele não tem valor no np100 então posso deletar também aqui na casinha azul e é isso aí ó... só ligar o macro aqui vai o pano tranquilo vou entrar também com a fuema Grave Keeper vou colocar minha fuema aqui de um lado e o tkzinho do outro e vai aí até semana passada quando a gente testou esses esqueletos aqui eles não tinham mais o drop de 100% dessa caixa então nossa, era bem difícil upar era mais difícil upar aqui no coveiro do que upar o celestial level 400 mano mas teve essa atualização essa semana graças a Deus agora tá tudo 100% e é isso aí a gente vai upar aqui até o level 116 tem algumas questzinhas aqui que dá pra seguir depois tipo... conquista do castelo orc você vai ganhar 9 pontos de skill pra comprar skill depois não é necessário fazer isso defensor da terra mística você vai ganhar um amuleto bem top recomendo fazer aí só depois do level 100 cento e pouquinhos não precisa fazer agora também mas a gente vai fazer todas as quests necessárias juntos benção de Deus também não precisa fazer pra resetar skill não precisa disso tem a quest da capa verde do level 101 até o 150 pra você pegar o manto do aprendiz vamos ver se a gente vai pegar esse manto ou não mas é a capa verde meu capa verde e aí seu capa verde já deixou o like ainda não tome cuidado agora que você tá upando aqui nas quests que... quando você evolui o nível o item chega no seu inventário então se você tiver com o inventário full você não vai ganhar o item talvez então... fica ligado aí pra você não perder também os itens do personagem da evolução agora já troquei aqui todo o setzinho do Fafão Foema já já vamos começar a ganhar as montarias nós vamos ganhar três montarias aqui no início começando com o dragão menor depois vem o urso e depois vem o tigre o dente de sabre tem uns cento e poucos pontos aí pra adicionar não preciso adicionar agora é bem fácil aqui ó com o buffzinho de dano fica bem tranquilo pra aqui no começo na quest level 74 eu vou botar aqui uns cento e pouquinho inteligência deixa eu ver qual que é a build da blood aqui hein na blood sempre coloca um pouco de destreza porque eu uso escudo nela magia branca build blood pra farm e blood pra pvp pra farm né 193 em força pra equipar o escudo o escudo vai precisar de 193 em força inteligência 218 que é pra equipar a armadura então eu vou equipar vou distribuir aqui uns pontinhos só em inteligência pra não ficar muito ponto 218 e pronto de cara já 218 casinho tá parado isso não pode acontecer em aqui no tk a gente vai precisar de 522 de força pra usar solares lá level 160 então vai bastante força também e constituição acho que já tá bom assim eu já vou conseguir equipar o set já vou comprar o buff também do samaritano ó resetou a quest resetou minuto 3 tá tem algumas quests que resetam um pouco depois um pouco antes é bom não dropei nenhum item a mais aqui não vou é peraí acho que eu não vou comprar nenhum buff deixa eu ver dá pra comprar uma passiva legal pra usar os martelos agora agora a gente tá um pouco mais forte vai valer a pena usar o martelo talvez então vamos comprar o mestre das armas aumenta o ataque quando possuir duas armas equipadas uma em cada mão ou seja martelo de pedra aí vai dar um bônus também pra gente marquei lá na frente ó pergamino teleporte vamos usar foi minha também vamos usar o pergamino teleporte já vamos renovar aqui o nosso buffzinho e vamos entrar novamente na quest aqui é o seguinte clã é quando terminar aqui o buff de skill você pode ir sempre adicionando aqui na linhagem trans ou desequipar sua bota sua bota vai dar aumento de aprendizagem de skill então sempre vai desequipando a bota aí pra adicionar mais pontos em trans olha como ficou fortão o TK agora olha aí level 82 ganhei o dragão menor olha como é que não está agora fala do fafão TK meu amigo balando coraçãozinhos ai esqueci de marcar cafoema gema lá mano meu Deus do céu isso que eu falei pra não esquecer né esqueci de marcar cafoema e é foda mas da nada vou lá andando eu vou adicionar uns pontinhos aqui em constituição também eu não esqueço agora já ganhei o próximo 7 manopla dourada esse 7b mais 6 não precisa deletar ele dá pra vender no npc que vai dar um goldzinho isso ai dá pra guardar botar ponto em força né pegar um buffzinho vou marcar a gema agora ó não marcou agora marcou as vezes dá o click e ela não marca tem que ficar ligado nisso ai vou deixar a foiminha aqui ó batendo na posição fixa dá uns 300 em força agora o TK já vai ficar bruto hein show se você puder fazer a quest sempre online andando, circulando, matando só o esqueletinho você vai upar mais rápido caso queira deixar no macro aí também não tem problema esse que é o lado bom do id né dá pra deixar no macro posso ir no banheiro agora tudo tranquilo botinha dourada e pra você que curte assistir umas lives faço lives também de weed hein tanto lá na roxinha como aqui no youtube as lives acontecem simultaneamente então com todos os links estão aí na descrição já falei várias vezes né vai que você se esqueceu ganha o dragão aqui também as vezes quando sai o ataque duplo mata rapidinho os mobs o problema é sair o ataque duplo ó agora que acabou o meu buff vou desequipar a bota vou colocar o resto dos pontos aqui em trans sempre focando em trans e agora eu posso adicionar uns pontinhos também aqui em confiança que vai ajudar é no nosso buff samaritano daqui a pouquinho tá não precisa adicionar muito não colocar aqui uns 65 depois eu vou pegar um buff de skill pra comprar skill samaritano já vai servir aí ó ganhei o próximo set aqui da foema ah 75 em força vou colocar um 100 aqui em força mas que vai precisar depois pro próximo set também nem tem level ganhei o item não tenho level esse alma é bonito ó esse alma aqui é old o elmo dourado hum tá esse na foema antigamente quando tava no grupo assim ganhava experiência quando ativava também os itens aqui da quest hoje não é mais assim tá então caso você queira upar em grupo aí com outro personagem saiba que não funciona mais ativar os itens da quest aqui pro jogador do grupo também ganhar xp xp aqui só é compartilhada do baú de xp mesmo aqui que tá ativado dentro da quest caso a gente esteja mais próximo level 97 já level 97 já pra ver vou começar a colocar um pouquinho de destreza agora vou colocar um 100 de destreza aí só pra 300 100 e 100 ah tem esses npcs aqui dentro da quest ó o guarda real esses npcs são daquela quest celestial que eu falei pra vocês que acontece só no canal 6 tá então não se preocupem aí com esses npcs não tem que fazer nada com eles vem a calça só falta o peito aqui pra fechar o 7c o usS Po 1 ou o Será que mais uma entrada sai daqui? Ganhei o urso agora O urso não é legal usar porque ele diminui a sua velocidade de movimento Então a minha velocidade de movimento estava em 5, agora está em 4 Então fica bem mais lento o personagem E você ganha 14 de dano, não vale a pena Então o urso pode deixar de lado também Vai de base esse urso Vou vender ele no NPC Resetou a quest Bora vender isso aqui no NPC Inclusive o urso E essa força eu vou deixar aí Vamos ver se consigo comprar mais uma skill agora A foema ela já pode voltar lá na quest Vou ver 7B e B Vou vender no NPC Voltar lá com o pergaminho do teleporte Vou entrar aqui com a foema que a foema perdeu um pouquinho de tempo antes 87 em samaritano Para pegar o samaritano Olha, eu tenho 65 em confiança O esquema agora para comprar essa skill É pegar um buffzinho aqui no carbuncle Tinha um carbuncle que uma vez foi tirado, não sei porquê Mas eu acho que aqui o urso de cima ainda existe Aqui o carbuncle Clicou no carbuncle Você vai ganhar buff de skill Então agora eu tenho 92 em confiança Então agora é só voltar lá no NPC E comprar a skill que eu quero Essa skill não vai fazer uma mega diferença agora Mas vai aumentar o HP do personagem Não que isso vá fazer diferença Mas é só para... Se você ver um TK na quest do coveiro K-Skill do samaritano já e do assalto Quer dizer que o cara é bom, hein? O cara joga, o cara joga Então vamos lá, samaritano Também um buff, vou colocar aqui no segundo Espera aí, só vamos ver aqui os pontos Tem 100 pontos em constituição 500 de HP Vai para 1000 de HP, mano 339 em com Entendeu? Essa skill é roubadaça Roubadaça Tem outra também ali que é a aura da vida Também um buff bem importante Como a gente não vai provavelmente ter gold Level 220 para... Será que bugou? Vou dar um clique Não, bugou Às vezes quando você entra na quest com o macro na posição contínua Ele te sumona para dentro da quest Vamos ver se agora... De novo, cara? Deixa eu desligar o macro Agora foi Se não, você entra na quest e o personagem já sai andando O jogo teleporta você para fora Perdi dois pergaminhos aí por causa disso Estão coisas da vida O que eu estava falando? A da aura da vida? Então, eu acho que a gente vai comprar também o buff aura da vida daqui a pouco Porque o aura da vida Ele vai recuperar o nosso HP Quando tiver 100 Automaticamente E também leve 220 aí Quando liberar os pontos para comprar a oitava skill A gente não vai ter os 5kk em gold que é necessário para comprar essa skill E nem os pontos suficientes também Porque eu já comprei um buff Então... Fechei aí o set dourado Olha que bonitão está o nosso TK, hein? Está o crime do crime Daqui a pouquinho eu venho dentro de sabre Aí vocês vão ver E quanto mais pontos você adicionar agora em confiança Mais também vai escalar a skill samaritano E essa skill aqui que a gente acabou de comprar Está o buffzinho Eu acho que dá para comprar também a... Como é que é o nome daquela? Nossa, aqui é assalto Possuído Que o possuído é o escudinho Também dá bastante defesa no personagem Só que eu acho que a gente não tem level ainda agora Força E agora, capa verde Já deixou o like? Ah, você não esqueceu o like de novo, né? Se você soubesse o quanto ajuda o seu like aqui no vídeo, meu amigo Você não esqueceria mais de deixar o like 110 mais 6 níveis Vamos que está quase lá Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Acabou o buff Mas eu continuo forte Como pode acontecer Algo assim Está gritando 2,5 Já o Tecazão segura Crítico atrás de crítico Tá gritando 2,5 Ganhei o ursinho Na foema também Mas não vou equipar O ursinho é muito ruim Não tem como O ursinho é muito ruim Mais um level em clã Fechou Level 116 Chegou nesse nível aqui Pode dar um personagem Não precisa mais Ficar dentro da quest Já que não serve mais Para nada Aqui a caixa da sabedoria E a foeminha Eu vou deixar ela upando Tá A foema é o mesmo esquema Eu vou deixar ela upando Lá ela está level 103 ainda Como a gente não ficou jogando nela Ficou focando no Tecazão Ela está level meio baixo ainda Deixa eu só vender esse peito aqui Que agora sobrou Peito de malha Não temos nada no baú ainda Dá para comprar mais alguma skillzinha aqui Possuído Essa aqui é legal Possuído Vai aumentar a nossa defesa Olha aí Deu 200 de defesa Nossa Roubadona essa skill E dá para comprar mais um buff 126 É Não Vou ter que adicionar muito ali Não vou nem adicionar Vou deixar o aura da vida Para comprar mais depois Não vai usar agora igual Eu vou estar adicionando aqui Um pontinho em confiança Dá para adicionar também Ponto em aprender arma Aprender arma vai aumentar O ataque do personagem Tá Mas no Tecaz Eu gosto de adicionar sempre Trans, confiança E depois aprender arma Porque vai aumentar Bastante o HP Vocês viram aí Que dobrou o HP do meu personagem Vai fazer diferença Talvez isso mais para frente Tá bom Galera Já deu uma hora de vídeo Espero que vocês tenham curtido A parte 1 Do Mortal Selechal Com o nosso Teca Linhagem Trans E também com a Foi uma Blood aqui Que é só o complemento Mas está rolando a Bloodzinha também Galera Deixa o like Se inscreve no canal Não esqueça de deixar O seu likezinho Aqui no canal Compartilhar aí Com seus amigos E tamo junto demais Em capa verde Me siga nas redes sociais Para não perder nenhum vídeo Nenhuma novidade Arroba Fafão Gameplays Tamo junto demais Deixe seu comentário Se restou alguma dúvida E Te espero no próximo vídeo Na parte 2 Onde vamos ir para a quest Jardim de Deus Jardim do Deus É Mas dentro aqui É Jardim de Deus Então não errei Valeu capa verde Tamo junto demais Que a luz se refira e o ilumine Fui Tchau 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 Tchau